No ano de 1974, um arqueólogo inglês que estava fazendo pesquisas na área de Nag Hammadi, onde foram encontrados os famosos manuscritos de Nag Hammadi, descobriu um papiro. Esse papiro, como todas as coisas no Egito, são protegidas. Então ele foi obrigado ao governo do Egito e disse, olha, descobri isso aqui, é proibido em princípio sair com esse manuscrito. Só que o governo respondeu dizendo que não, que aquele manuscrito ali era muito recente, até século XIV, e que ele poderia sair com o manuscrito, além do mar, porque não tinha sido originado em Nag Hammadi, mas em Acre. De que se trata esse manuscrito? Eu vou pedir para vocês imaginarem uma situação. Nós estamos no dia 14 de julho de 1097. 14 de julho de 1097 é a véspera da invasão de Jerusalém pelos cruzados. Nesse momento, naquela cidade convivem judeus, convivem muçulmanos, convivem cristãos. Mas vem essa ideia de que os cruzados, em nome da fé, em nome do Papa, e todos nós sabemos que são motivos econômicos, vão invadir Jerusalém, vão destruir Jerusalém. Então, nessa véspera, um grupo de pessoas de todas as idades é chamado até uma praça de Jerusalém. Por sinal, a praça onde Pôncio Pilatos mostrou Cristo à multidão, perguntando se condenavam ou não. E nessa praça eles encontram as pessoas que estão ali, alguns sacerdotes, um grego, e a conversa gira em torno do seguinte. Olha, amanhã Jerusalém vai ser destruída. A cidade vai ser destruída. Já foi destruída antes, será destruída mais uma vez. Mas, dessa vez, nós queremos conservar a alma de Jerusalém. E onde está a alma de Jerusalém? Está naquilo que você faz no dia a dia. com as pessoas que, naquele momento, no final do século XI, que conviviam ali em paz, enfim, manifestavam a sabedoria da simplicidade. Então, um grego escolhido, um grego, um filósofo, que está lá em Jerusalém por acaso. E as pessoas começam a perguntar a esse grego coisas da nossa rotina. Feito o medo. Feito a derrota. Feito os problemas que nós temos que mudar. E o grego vai respondendo as pessoas. Em seguida, essas pessoas estão ali justamente para que os que sabem escrever escrevam. Os que não sabem tentem devorar, mas que fujam de noite, naquela mesma noite de Jerusalém, para levar a alma de Jerusalém. Para que um dia, quando Jerusalém for reconstruída e voltar a seu lugar de paz, essa alma possa perseverar. O mais interessante nesse manuscrito é que o que é dito naquela época ainda tem relevância nos dias de hoje. como se nós, de alguma maneira, não tivéssemos evoluído nesse sentido. Temos hoje outros meios de comunicação, temos isso, temos aquilo, mas as perguntas e as respostas fundamentais não estão presentes ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto